Olá, eu me chamo Thiago, seja bem-vindo ao canal e hoje trago mais um vídeo de Grounded aqui pro canal. Dessa vez vou explicar pra você como fazer pra reparar sua armadura. As armaduras são bem importantes dentro desse jogo pra você poder aumentar sua vida, aumentar a sua estamina ou então até mesmo se proteger contra aranhas, contra picadas e envenenamento, beleza? Mas vamos lá, primeiro de tudo você precisa ter uma Work Bank pra poder construir o item necessário pra reparar a armadura e depois de você construir a Work Bank, você vai precisar ter esses itens aqui, Meat Fuzz, Cep, Woven Fiber, tá? O Cep, que eu acho que é um dos itens que é mais diferente entre os que eu mostrei aqui Você encontra muito fácil aqui perto da Máquina Misteriosa Máquina Misteriosa tá ali, aqui onde tem esses trevos de três folhas aqui, que é o Clover Leaf Nesse galho aqui tem bastante desses itens, deixa eu ver se tem algum aqui, ó Geralmente fica aqui em cima, é porque eu já peguei então Mas tem um aqui embaixo Ó, ali Fechou Eu peguei um deles E aqui também tem um local onde tem bastante deles, ó Ah, aqui Nesse galho aqui tem É, no caso aqui eu já peguei também Mas vamos pegar um mais próximo então Deixa eu só matar essa formiga aqui, ó Ela tá passeando aqui Vem cá Pronto Eu tô eliminando as formigas do Do cenário aqui do game Aqui, ó Aqui também tem bastante desses itens, tá gente? Ó Cep Todo galho que você passar Você vai encontrar esse item Então, fica de olho nos galhos Nos galhos que você passar Caramba Aí, pegou Fica de olho no Quando você passar perto de galhos caídos Que você vai ter Esse item aí pra poder É... Construir uma série de coisas, tá? Esse item é bem importante você manter ele Dentro do seu inventário Então vamos lá Vamos criar o item E eu vou mostrar como é que faz pra você reparar Você vem aqui na sua workbench Opa, eu não tenho o Meat Fuzzy Meat Fuzzy Você... É, aqueles carrapatos, tá? E se eu não me engano Eu tenho bastante aqui, ó Isso aí E... Vamos lá agora Beleza? Então eu vou craftar esse item aqui Chamado Armor Glue Craftei ele Depois de você craftar ele Com ele no seu inventário Você vai vir aqui E vai selecionar a armadura No meu caso eu vou pegar aqui A... A caneleira de... De... Formiga Que é a que eu tô usando Vou clicar com o botão direito do mouse Ou com o botão de opções aí Você vai pressionar Reparar Tem o botão aqui embaixo também, tá? Pra... Com o atalho pra você reparar Você vai entrar em reparar Entrando em reparar Ele vai te pedir o item Que é o Armor Glue E vai te dar a opção de você reparar Você pressiona reparar E pronto O... A sua armadura Ou melhor A parte da sua armadura Que você selecionou Vai tá reparada Novinha em folha É como se você tivesse acabado De fazer a armadura Beleza? Isso é muito importante Como eu disse A armadura Ela traz uma série de benefícios Proteções E se ela tiver Toda danificada Essa proteção Acaba não Ajudando Em nada Beleza? Então é isso Muito obrigado a todo mundo Que acompanhou o vídeo Até aqui Se inscreva no canal Se ainda não é um inscrito Eu tô trazendo bastante vídeos Explicando As teorias E como fazer Os itens De Grounded Então Se inscreva no canal Ative o sininho Pra receber as notificações Quando saírem Vídeos novos E eu vou ficando por aqui Valeu pessoal Até a próxima E até a próxima